E se eu te falasse que agora você pode ter sua primeira Hero Marte em até 7 dias, rapaziada, sem ter que recorrer a gringo, nem esperar 3, 4 meses ou ser taxado pela alfândega? Isso mesmo, rapaziada. Só clicar no link que tá fixado aí na descrição da live e ir diretamente pro meu privado WhatsApp. Consulta seu preço lá e adquira sua primeira Hero Marte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And if my mind works backwards for a minute And I'll hold on to you before the memories come I remember you, you lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember how we felt alive I remember you, you make me stronger Can't go without it much longer Remember, remember I remember you, you lift my spirit With you high is all I'm feeling Remember how we felt alive I remember you, you make me stronger Can't go without it much longer Remember, remember Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 I remember you